Esse é o segundo encontro realizado pela ADSER e mostra para o setor que cada vez mais nós precisamos estar unidos e disseminar informações. Num mundo onde tudo é tão globalizado e nós somos hoje a força motriz do país, o agronegócio, é importante que os distribuidores se reconheçam nesse cenário para que eles possam cada dia construir mais valores e mais valor para os seus negócios. A inteligência é presente em todos os setores da agricultura brasileira. O que nos falta algumas vezes é desenvolver essa inteligência. Tratar desse tema faz com que nós possamos resgatar em nós mesmos as necessidades e as deficiências que o nosso setor ainda possui. Então, tratar disso diretamente é abrir algumas feridas, mas encontrar as soluções dos problemas que o nosso setor precisa. Legenda Adriana Zanotto